Ba-ba-ba-ba, te pa-ba-ba Tipa, tá papá Tipa, tá papá Tipa, tá batadبá Tipa, táimi-de novo Aí cê é gör eles Aí cê é gör eles Só mena o periculoso O 5755 Só mena o periculoso 5755, brota a piranha na tropa de bandido, brota a piranha na tropa de bandido, o Paulinho tá comigo, o Douglas é envolvido, brota a piranha na tropa de bandido, vai, brota a piranha na tropa de bandido, passa a caixeira é que cortou eu passo capés, passa a caixeira é que com a to eu passo capés, a tropa ta em piranha vem tranquila, não se estressas a tropa ta em piranha vem tranquila não se estressas Ai 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 ai, quer droga chama o pai, quer granar chama o pai, o pai bandido demais Ai 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 Bobanatibaba Só menor periculoso 5755 Brota piranha na tropa de bandido O Paulinha ta comigo O Douglas é envolvido Brota a piranha na tropa de bandido Brota a piranha na tropa de bandido Passa a caixeira é que com a toa eu passo o capés Passa a caixeira é que com a toa eu passo o capés A tropa tá aí piranha vem tranquila, não se estressa Passa a caixeira é que com a toa eu passo o capés Passa a caixeira é que com a toa eu passo o capés A tropa ta ai piranha vem tranquila não se estressa Ai 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 Nós chamamos o pai, o pai bandido demais